Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, mano, os vozes de Calil Alanius aqui. Que beleza, mano. Alanius com suas intros fantásticas aqui, tinha que misturar o nome dele com o do Calil, né, velho? Então tá bom, é isso aí. Estou aqui com o meu querido Alanil, porque nós temos aqui que conversar mais sobre o God of War, levantar teorias e... Temos aqui o nosso querido, delicioso, seduas, a voz mais linda do YouTube, Calilzeira, do canal Gamer New Games. E aí, meu brother? Fala, garotos. Nossa! Beleza, mano! Como é que vocês estão, caras? E aí, bom demais? Fala, canal Meia Lua! Tamo aí, cara, tamo aí, tamo aí, tamo aí. Vou trocar uma ideiazinha sobre o God of War e eu vou mandar esse áudio seu pro Ricardo Aresma. Estamos aqui pra poder conversar hoje sobre uma passagem do God of War 2018 que o Mimir traz acerca da Jormungandr e também levantar uma teoria aí, conversar sobre o porquê que a galera agora tá atrás tanto do Atreus quanto do Kratos nesse God of War 2018 e que tá se estendendo agora pro God of War Ragnarok. Então tem muitas informações interessantes aqui acerca do que pode acontecer. É sempre bom a gente frisar, porque é teoria, né, que a gente tá fazendo aqui. Então se você tá curtindo os vídeos do God of War, deixa o seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder a educação nos próximos vídeos, meus amigos. A regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E o canal do Calilzeira, que tá aqui embaixo no comentário fixado, cara. Acessa aí, se inscreve lá, porque esse brother aí faz um conteúdo, ó, lindo, maravilhoso, delicioso também, cheiroso. Obrigado mesmo, velho. Pois é, Caião, a gente tá aqui que não se aguenta mais de ansiedade, né? É sempre assim, né? Eu lembro em 2016, quando saiu o primeiro trailer na E3, a gente já ficou dois anos aí, não via a hora do jogo chegar, e agora a gente tá na mesma situação, velho. Só espero que realmente o jogo chegue o ano que vem, que já tá pertinho, né? O 2022 tá chegando aí. Não adia o jogo, pelo amor de Deus, tô com vontade de pegar isso aí logo, descobrir, né? O que vai acontecer com o Kratos, o que vai acontecer com o Atreus, e toda essa trupe, essa corja de deuses, a Ezir aí, que vão sentir o poder gélido do machado do menino, cara. O bagulho vai ser louco. E pra gente poder começar a discutir um pouquinho aqui sobre essa teoria que a gente vai trazer, do porquê que essa galera tá atrás do Atreus, vocês vão entender daqui a pouco. Ah, o pessoal vai falar, tipo, ah, mas é porque ele é o Loki. Sim, mas tem muita coisa sobre o Loki que ainda não aconteceu que o Atreus precisaria fazer, a gente precisa discutir sobre isso, entendeu? Então, primeiro, eu vou trazer uma passagem do Mime, do God of War 2018. Em uma das conversas que ele tem lá com o Atreus e com o Kratos, né? Onde o Atreus pergunta pra ele, então, por que você conversou com o Jormungandri? Porque tem uns momentos que o Mime conversa com a Cobrona lá, pra poder pedir algumas informações. Daí, ele fala, então, a Cobra tava falando comigo o quanto você era familiar, e o Atreus fala que é impossível. E aí, o Mime concorda e fala, e se ela estiver falando do futuro? E aí, ele conta uma história que dizem que a luta da Jormungandri com o Thor no Ragnarok, ela foi tão violenta que fez uma rachadura na árvore da vida, fazendo com que a serpente voltasse no tempo antes do seu próprio nascimento. Então, por isso que nós temos ali a Jormungandri presente no God of War 2018, mas o Atreus, que é o Loki, ainda tá pequeno. E aí, isso deu um nó na cabeça de muita gente. Eu lembro, no God of War 2018, quando isso aconteceu. Tipo assim, pô, se o menino é o Loki, como a gente descobriu no final do jogo, como é que a Jormungandri já existe? Se ele é o deus da trapaça lá, que gera essas bestas com a Angry Boda, que a gente viu no trailer do Ragnarok. E aí, gente, voltando um pouquinho mais pra trás, a gente tem aquele momento lá no início do jogo, né, pessoal, que o Baldo vai na casa do Kratos, eles têm aquele embate foderoso lá, mas a gente percebe que o Baldo tá procurando a Fae, que é a Laufey, é a giganta aí que se casou com o Kratos ali, teve o Atreus e tudo mais, e eles ainda não sabem da existência do Atreus até aquele momento. Quando eles estão brigando, aí o Baldo questiona, ué, mas quem que tá ali? Quem que você tá escondendo aí? Que a gente tá brigando aqui, que você tá preocupado e tudo mais, saca? Aí eles passam a ter esse conhecimento, e como o nosso querido brother Kalil aí levantou a ideia, a gente até tinha deixado espaçar, né, que quando ele vai lá procurar a Laufey, ele encontra o Kratos, ele acha que é o marido dela na mitologia mesmo, ele não sabia que o Kratos era o Lee, o cara da mitologia grega, né, o deus da guerra de lá e tudo mais, ele assimilou, pelo menos na nossa opinião, tá, na nossa concepção, com o marido dela na mitologia nórdica, e aí quando ele soube do Atreus, ele ligou os pontos, caramba, eles tiveram uma criança, e a gente sabe que no Ragnarok, na profecia do Ragnarok, o Odin, ele vai morrer por Fenrir, que é uma cria do Loki. Então assim, tá vendo como é muita informação, mas algumas coisas começam a se ligar, entendeu, e a gente começa a entender que eles estão atrás agora do Kratos e do Atreus, porque a Laufey foi pro brejo, justamente eu poder, eu acho, pegar esse menino aí, e dar um jeito nele, antes que ele faça as coisas, que vai fazer todo mundo ir pro caralho. O que vocês acham, meus amigos? Só pra, parece que é Farbalt, o nome desse que é a palavra. É isso mesmo, do Kratos, né, eles representam o Kratos como Farbalt, que seria na mitologia nórdica, o esposo da Laufey. Da Laufey, isso. Então assim, na cabeça do Baldur, ele foi atrás de gigantes, por isso que ele comenta ali, e fala, pô mano, achei que sua raça era maior, tal, ele tava se referindo aos gigantes, tal. E eu acho que faz sentido isso aí, tá? Porque até aquele momento, né, eles não sabiam da existência do Atreus, nem nada, mas depois daquilo, né, já passou a saber, tanto que, um pouquinho mais pra frente, quando a gente tá chegando ali no Mimer, né, tá ele ali, e os dois, o Magne e o Mod junto ali, e eles já citam o Atreus, se eu não estiver enganado, é isso mesmo, né? Sim, citam, sim. Eles perguntam pro Mimer, onde tá, tal, não com o nome Kratos e Atreus, mas eles falam de uma maneira que a gente sabe que eles têm conhecimento dos dois. E faz todo sentido, Odin já querer tirar o mal ali pela raiz. Então, sim, inicialmente, na minha cabeça, eles estão atrás, sim, de Kratos e de Atreus pra acabar com isso. Só que mais tarde, isso já vira algo mais pessoal, porque o Kratos causa o terror no primeiro jogo. Ele mata Baldur, ele mata Magne, ele, aparentemente, o Atreus mata o Mod. Tem gente que fala que ele não tá morto ainda, não sei, mas, basicamente, ele derrotou três grandão, que são representatividade na mitologia nórdica, naquele mundo ali, dos Aesir e tal. Então, eu acho que ficou algo mais pessoal dali pra frente. Mas eu concordo que, inicialmente, a ideia possa ter sido essa mesmo, viu, Caio? O fato deles irem atrás do Atreus pra que já impedissem o menino ali, já tirassem a vida do menino ali, pra que mais tarde não tivesse aí Fenrir, Rela e a Jormungandr, que vão ser grandes adversários no Ragnarok, né? Talvez, né? A gente sabe também que o Odin, ele vai lá e tortura o Mimir diariamente, pega informações e tá lá sempre nessa parada. Pode ser que numa dessa, né, ele tenha tomado conhecimento ou pelo Heimdall ou pelo Mimir, né? Porque o Heimdall vê tudo e fala, ó, Odin, eu vi um negócio ali que não tá certo. O Odin vai lá e pergunta pro Mimir, e fala, ó, e essa serpente aí? Ah, eu não sei, mas parece que ela é filha de um deus que ainda não tá aqui. E aí surge o Loki e aí os caras começam a juntar os pontos e fala, ó, peraí, e a gente foi atrás da Laufey lá e tal, de repente a gente achou um cara que tava com moleque, talvez esse moleque seja o responsável aí pelo surgimento dessa Yor Wungandir aí, e aí tem as coisas que o Heimdall já soprou ali pra mim, eu acho que é bom a gente já eliminar tudo agora pra não ter problema depois. Sabe o que é mais curioso? Ô Calilzeiro, eu não sei se você lembra e eu não sei se eles explicaram isso pra nós em algum material adicional do God of War, mas eles não falam por que que o Baldo foi atrás da Laufey. Eles não falam, cara, até onde eu lembro. Não falam, a teoria que é mais aceita, né, inclusive tem alguns canais comentando isso hoje, é aquilo que eu falei, que realmente isso não é da minha cabeça, eu vi uns dois, três canais diferentes a galera comentando isso e eu nem tinha me ligado que realmente ele pode ter ido atrás da Laufey com esse intuito de realmente, né, acabar com os gigantes, não sei, algo relacionado aos gigantes. E quando ele chega lá, ele dá de cara com o Kratos, mas ele não sabe quem é o Kratos. Pra ele, Kratos é quem tá junto da Laufey, é um gigante também e que precisa ser eliminado. Mas até onde eu tenho conhecimento, não existe, eles não contaram, né, o porquê o Baldur vai lá. Eu acredito que o mais aceito hoje seja essa teoria que a galera tá levantando aí, dele ter chego lá, inclusive por essa fala que ele diz, né, olha, eu achei que a sua raça era maior, tal, pá, e a gente acha que ele tava falando dos gregos, e não é nada. Ele tava falando, é, não é verdade, eu achei que ele tava falando dos gregos. Então, claramente, hoje a gente vê que ele tava falando de gigantes. Até aquele momento que ele luta com o Kratos ali, ele tava achando que o Kratos era um Yotun, ele era um Yotun, era um gigante. Eu sou crente nessa daí, eu acredito nessa ideia. Porque a gente sabe também, né, que o Odin, ele ficou pé da vida com os Yotuns, porque eles baniram o Odin, a gente até fez um vídeo sobre isso já, eles baniram o Odin de Yotunheim lá, impedindo que ele ou qualquer outro ser entrasse naquele reino novamente. O Odin ficou pé da vida, eles massacraram os gigantes que restaram lá em Midgard, né, o Thor no caso, e aí eles provavelmente queriam dar fim a essa raça, igual você comentou aí, né, e também tem essa profecia do Ragnarok, que o Odin, ele tem conhecimento e ele quer impedir de todo jeito, então faz todo sentido. Quando o Baldo percebe que o Atreus existe, eles entendem que essa profecia, ela avançou pra um ponto onde tá mais próximo ali os eventos que vão rolar e vão desencadear a morte do Odin no Ragnarok, que todo mundo sabe que ele morre pro Fenrir, que é o lobo gigante lá, que é o filho do Loki. E aí agora, no Ragnarok, a gente tendo a aparição da Angry Boda, as coisas começam a se ligar um pouco mais, porque é o envolvimento desses dois que geram essas bestas. E com esse advento aí, da Yormungandr ter vindo do futuro, na nossa concepção e naquele universo que o God of War tá mostrando pra gente, nem o Fenrir, nem a Ela e nem a Yormungandr daquele tempo existem ainda. Então, assim, eu acho que vai ser um pega pra capar muito fodido no Ragnarok pra eles não deixarem o Atreus se encontrar com a Angry Boda pra não acontecer isso. E o Tyr vai ter muita parte nisso também, porque ele conhece os gigantes, ele tem uma afeição com os gigantes, assim como aquela raça também tem por ele. O mundo, né, tem uma afeição pelo Tyr, né? Pelo que conta, o Tyr era o cara viajado e adorado por todo mundo. Todo mundo curtia o cara. Então, sim, é bem possível que ele e a Angroboda estejam ligados de alguma forma nessa nova trama e eu tô muito ansioso pra ver, cara. Tem um diálogo do Mimir, ele comenta que a presença do Kratos lá, o relacionamento dele com a Laufey acabaram antecipando, né, a chegada do Ragnarok. Kratos mudou alguma coisa ali. Eu acredito que isso não deva ter sido passado desapercebido ali pelo Heimdall, que é o cara que é o observador, o cara que vê tudo. Odin talvez esteja ciente e eu acho que alguma coisa vai desenrolar pra essa direção, né, colocando aí o Loki no centro, no cerne de tudo que vai acontecer no Ragnarok. Eu tava muito, sendo bem honesto com vocês, eu tava muito, muito, muito empolgado no sentido de, caramba, eu vou ver todos os eventos, eu vou conhecer todos os personagens, eu vou ver o Handel, eu vou ver o Sutur, eu vou ver o Fenrir, eu vou ver a Hela, eu vou ver o Diabo A4, que eu não vi no primeiro jogo, eu vou ver agora. Só que depois daquela entrevista que eles deram recentemente falando que o cerne, o foco, sempre foi o relacionamento do Atreus com o Kratos, e que tudo esse lance de Ragnarok e tal, isso aí é um plano de fundo, eu tirei meu pezinho e eu acho hoje que a galera que for jogar o Ragnarok, esperando ver todo esse povo aí, pode sair decepcionado quando notarem que não vai ver. Eu acho que eles vão pegar eventos assim, os eventos principais do Ragnarok com as figuras principais daqueles eventos pra contar essa história final da saga nórdica ali. Nós não vamos, cara, eu tenho certeza que a gente não vai ver todos os eventos do Ragnarok nesse jogo, porque esse não é o foco. Então eu realmente eu tô indo, eu tô indo pra esse jogo agora com essa minha mente. Tô indo de mente aberta pra entender a história do Kratos com o Atreus. Eu já deixei esse lance de mitologia e esse fato de que, pô, será que fulano aparece? Será que fulano... Ah, eu vou ficar chateado se Rela não aparece. Não, não vou, porque eu já entendi que o plano da Santa Mônica não é esse. Inclusive isso que eu ia comentar, eu não vou ficar surpreso mais se nem Fenrir e nem ela aparecerem. Porque pensando aqui agora, na perspectiva do jogo que ele vai mostrar pra gente, ele vai conhecer a Ingrid Boda agora. Se eles quiserem trazer Fenrir e ela, eles vão ter que dar um salto temporal muito gigante pros dois crescerem. Aconteceu todo aquele rolê lá. Ou eles vão ter que dar uma engalobada ali e fazer os dois aparecerem como a Yormungand do primeiro jogo apareceu. O que eu acho que eles não vão fazer. Porque isso não vai ficar esquisito pra caramba. Eu acho que eles vão adaptar muita coisa ali que vai lembrar a mitologia nórdica, mas vão acontecer de maneiras diferentes. Como, por exemplo, o próprio Tyr perder a mão, ele pode perder a mão de outra forma. Ou assim, ou assim, cara, ou nem perder, ou nem aparecer Fenrir. Boa, Calil, mas aí você tá, não, cara, não é. É que a gente tem que entender que eles têm um motivo. Claro, se eles fizerem isso, é chato pra gente que quer ver tudo. A Santa Mônica tem esse poder agora. Sim. Porque se ela não colocar nenhum desses eventos, ela pode justificar o quê? Galera, lembrem-se que o Kratos chegou zoneando toda a parada. Então, o Ragnarok que vocês conhecem tá todo bagunçado. Entendeu? Às vezes, ó, não é nem Fenrir que vai acabar com o Odin, é Jormungandr, sei lá. Por quê? Porque o Kratos bagunçou tudo. Então, eles têm essa carta na manga de que se fizerem diferente, entre aspas, não tem probleminha. Entendeu? Porque eles já provaram por A e mais B que a chegada do Kratos mudou os eventos. O próprio Mime fala no God of War 2018 quando ele mata o Baldur e ele fala do Fimbo Winter que tá vindo. Ele fala, ó, a profecia tava prevista mais ou menos pra uns 100 invernos. Agora vai ser em bem menos. Você mudou alguma coisa. Ele fala com o Kratos. É, eles vão brincar muito em cima do lance se apostando aí da questão de efeito borboleta e teoria do caos, né? Gerou um evento ali, qualquer distúrbio na linha do tempo muda e gera consequências que a gente não consegue calcular. É a carta que eles têm na manga, realmente. E ainda um outro ponto de que eles já comentaram, né? Que o ponto fundamental é a história do Kratos com o Atreus. É o desenvolvimento do Kratos como pai, como que isso influencia a vida dele. Se aparecer a Hela, vou ficar contente. Se aparecer o Fenrir, vou ficar contente. Se não tiver nada disso, eu já tô preparado porque... Vamos pro Egito! Né? Fecha isso aí! Vamos bater no Anubis, vamos bater no... Os Íris. Vamos lá e... Isso! Vamos embora! Vamos embora aqui, cara. De longe, a mitologia que eu sou mais putinha, que eu sou mais tarado, é o Egito Antigo. Então, beleza, Corey, encerra isso aí e vamos, vamos bater nas múmias. Bom, minha gente, acho que a gente já discorreu bem aqui sobre esse assunto, levantamos aqui a nossa teoria, também as nossas expectativas aí, e aproveitamos pra poder dar esse recado pra galera ficar com os pés no chão e não esperar coisa demais da mitologia pra depois não se frustrar com o jogo, entendeu? E, novamente, eu queria agradecer aí ao nosso mestre Calilzeira pela presença nesse vídeo aqui. Só engrandeceu aqui a sua presença nesse papo, muito bom e queremos você mais vezes aqui, meu brother. Com certeza, meu amigo. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Alanios e toda, né, essa família do Meia Lua que sempre me atura lá nas lives de vocês. Cara, sério, eu me sinto muito à vontade aqui. Cara, é animal participar das lives com vocês lá, curtir no chat. O pessoal me abraça com o mesmo amor como se eu estivesse no meu canal. É algo incrível. Então, sim, não tenha dúvidas que a gente vai estar sempre aqui junto de vocês dois, cara. Obrigado por tudo mais uma vez. É um prazer, é uma honra estar aqui lado a lado de vocês, mano. Obrigado. É isso aí, meus amigos. Ó, link do Calil aqui embaixo no comentário fixado. Acessem lá. E no título também. Exatamente. Se inscrevam, tá no título. É só clicar rapidinho e confiram o conteúdo do Calil que é, ó, chuchu beleza demais. A gente vai ficando por aqui, meu povo. Beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma